Música Olá, hoje a equipe em circuito está na ótica veja do shopping Millenium Aguardando, claro, essa musa diva do Boi Garantido, a Verena Ferreira Tudo bom, Neto? Tudo ótimo, tudo ótimo Como é que está a expectativa aí para a chegada da Verena? Bom, a gente está só aguardando a presença da ilustre Cunha Poranga do Boi Garantido Que vai estar marcando presença com a gente daqui a pouquinho Você que está na audiência pode chegar aqui no Millenium Que a gente está com promoções, descontos E claro, uma sessão de fotos e autógrafos com ela Cunha Poranga do Boi Garantido, Verena Ferreira É claro, e agora falando da ótica veja, são várias unidades em Manaus Isso, nós temos 17 lojas espalhadas em toda Manaus Bairro, centro, shopping É, ótica veja é a ótica do momento, né? A maior rede de óticas do país E aí, com muitos lançamentos, muitas novidades O que o pessoal tem usado ultimamente em relação a óculos de grau, óculos escuros? Ó, a tendência hoje, nosso clima, né? Muito quente Hoje está saindo muito óculos esporte Chegando o verão Chegando o verão, está saindo muito óculos esporte E a gente está com várias promoções, descontos para você, amigo cliente da ótica veja Em óculos, que é a tendência hoje Óculos acetato, óculos metal, aviador De várias grifes É aqui na ótica veja Então, confira na loja mais próxima de você E tem um site para o pessoal acompanhar, ver os modelos? Temos sim, temos na nossa rede social, né? Tem o Facebook, ótica veja Manaus Você pode estar conferindo também várias promoções por lá Que está tendo agora Armações, descontos, é por lá mesmo Querido, obrigada, viu Neto? Muito sucesso para você, saúde Obrigado Agradeço também a todos que estão na audiência Corra para a ótica veja mais perto Que você vai ter bons descontos Verena Ferreira, Cunhamporanga, do Boi Garantido Tudo bom, querida? Tudo ótimo, com vocês? Ótimo, muito obrigada E aí, preparada para o grande momento da apresentação lá em Parintins? Preparadíssima, não só eu, como o Boi Garantido todo Está excelente, está preparada e buscando com certeza ser campeão Conta para a gente, para quem não sabe, né? Muitas pessoas não sabem como é essa preparação Você tem aulas de dança, como é que é? Como é feito isso? É aqui em Manaus mesmo? Conta para a gente tudinho, hein? Como eu moro aqui, todo esse preparo com academia Malhação, ensaios, são todos aqui em Manaus E assim, agora esse mês, né? Estamos uns 15 dias para o festival A gente está especificando tudo O tempo fica um pouco mais curto Mas está dando tudo certo, graças a Deus Porque é uma grande responsabilidade, né? É um item importantíssimo, como todos os outros, enfim E aí, o coração dispara quando entra naquela arena É, esse é meu último ano como Cunhacoranga Eu já fui em Porto Estandarte E assim, é aquele frio na barriga, indispensável E eu estou muito feliz E toda apresentação, toda noite é incrível É algo novo, é isso aí E hoje nós estamos aqui na Ótica Veja você que vai passar um dia aqui de autógrafos Com seus fãs, amigos, família Como é que é? Já passou por esses momentos? Já está acostumada com os fãs? Como é que é esse assédio? Assim, como é meu quarto ano Já estou um pouco acostumada Mas assim, é sempre bom reencontrá-los É sempre bom ter esse carinho do pessoal de casa Dos torcedores, aliás, do Garantido Então, Verena, eu vou super te lançar um desafio agora Está vendo os passozinhos aqui pequenos? Dá para fazer alguns passinhos aí para a gente hoje? Pouco Dá para fazer muitos, porque é muito difícil Dá para tentar Verena querida, muito sucesso para você Saúde, saúde Que você brilhe muito lá na Arena Em Paretins esse ano, viu? Obrigada Então agora fique com as imagens Dessa mulher belíssima Verena Ferreira Cunhamporanga do Boi Garantido Eu sou garante Eu sou povão Tchau, 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 tchau E aí Afele Obrigado.